Olá amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás, TV Vaqueira. Bom dia gente, olha que cidade bonita, a nossa querida Salgueiro, Pernambuco. Uma cidade com 62 mil habitantes, localizada no sertão central de Pernambuco. Olha que cidade bonita, vou mostrar aqui uma panorâmica para todos vocês que estão sempre acompanhando o nosso trabalho, conhecendo um pouquinho da nossa cidade de Salgueiro. Cidade bonita, viu gente? Cidade que tem muita natureza, muita serra. Olha como é bonito, está tudo verde, tudo bonito, o nosso sertão. E olha, aqui é o bairro do Divino Espírito Santo, lá em cima o Planalto. Deixa eu puxar aqui no zoom para vocês. Planalto fica lá para cima mais, aqui é o Divino. Olha que bonita, né? Bonita a nossa cidade de Salgueiro. Então, deixa aí seu comentário de onde você está vendo, conhecendo a cidade de Salgueiro, Pernambuco, nesse dia bonito, um dia iluminado. E a TV Vaqueira vindo aqui fazer essas lindas imagens para todos vocês. Olha gente, aqui é bem a parte central da cidade. Ali é o fundo da Serra do Cruzeiro. Olha que serra bonita. Aqui abaixa a chácara do nosso amigo Aguinaldo Cruz Rosa, ele que é super fã da TV Vaqueira. Essa linda chácara. Ali é a Serra do Cruzeiro. E aqui o bairro da nossa amiga Marluz Gondim. O bairro Alto do Cotume, Santa Margarida. Então, esse é o nosso Salgueiro, a linda cidade de Salgueiro. A TV Vaqueira trazendo aí para todos vocês as imagens do nosso belo sertão de Pernambuco, da nossa bela cidade de Salgueiro. Tchau, gente. Aquele abraço. Cabo Joás, TV Vaqueira, o Sertão, se liga aqui. Deixa aí seu comentário, se puder de onde você está vendo a bela cidade de Salgueiro. Tchau, gente. Aquele abraço. Que Deus abençoe a todos vocês. Tenham um excelente dia. Tchau, gente.